29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Salve rapaziada, botão GFM001 iniciando mais um videozinho pro canal. Vídeo pesado hein galera, isso aí pra quem tá chegando agora e não é inscrito no canal, já se inscreve, curte, compartilha com os amigos aí. E aí rapaziada, aí vai começar a tá um grauzinho no 113 aí, de leve é o que pode ser feito até agora, estamos esperando transferir ele pra tá levando pro sul, pra tá fazendo o caminhão. Vai trocar a caixa de marcha dele, botar as rodas de ilumínio, vamos ver se nós passamos lá no baga, pra dar uma mexidinha, pra ver se ela encosta os pneus lá dentro do paralama mesmo. Baixa de verdade aí galera, ó, o pessoal que entende sabe que ela não tá encostada no chão por causa que tá sem a capa do para-choque, né, ela tem a capazinha do para-choque embaixo aí, só que ficou lá com o ex-dono, tá quebrado. A gente vai colocar aí o teto nela, top line, e dá um grauzinho de verdade, né, é isso mesmo menino? É, seja bem-vindo a Buder, né, é, seja bem-vindo, estamos dando um grauzinho aí ó, olha aí pra vocês verem ó, é, você achou que eu ia jogar direto no chão, né, não, você é doido? Ia virar lambreca, ó, olha aqui, essa aqui em pé roda é original dela, é mesmo? É isso mesmo, assim que o Dinei falou, né, o Dinei somente, aí ó, vou tirar essa graxa aqui, a graxa também é original, Ô, minha asa, isso aí é da era meu avô que mexia com graxa, agora é Tecneel, Ô, as minhas tudo na graxa, os FH, é? É, ué, coloca Tecneel, ó, que desengata a carreta, empurra o Tecneel e arranca ele, porque a carreta é levantada. A do Tio, não é Tecneel, tem estande de graxa não. Ah, mas a carreta é reta aí? É dentro dela tudo. Agora que a minha unha tá sarando, dos dias que a gente deu grau no patinete aí, lá vai eu empantejar as unhas de novo. Mas sim, assim, você tem que entender que essa vida é essa. Aí. A dor toda vai xingar tudo. É, nada mudou, então. Pra mexer com graxa, ó. Nada mudou. Cranco de mulher. Casei errado. Ó. A jumenta tá amarrada aonde? É, amarrou foi nem minha a jumenta. Pra você que é do grau, não taca produto, não derreta o caminhão, cara. E se o caminhão, você pegar o caminhão derretido, passa o óleo diesel. E sai tudo. É isso mesmo, ó. Chama. Ó. Não sei se era arrumado dessa colinha, não. Ó. Uh. Uh. O quê? Arrumado dessa colinha. Arrumado dessa colinha? É, a graxa. Era, né? Mas agora já foi. Eu jogo esse bolo. Olha. Tá no grau, tá no grau. Fui lá. Fui lá. Na estrada do diesel. É. Cata o óleo diesel ali do patinete. Por isso que o meu tanque patinete direto tá seco no barracão. Fica andando a fordinha pra baixo pra cima aí. Roubando óleo de patinete. Fazendo médio. Lá, lá. Você prendesse com quem? Com o Joaquim? Com o Timotinho, meu Boré. Timotinho. Timotinho. Que Timotinho? Eu peguei logo o balde, que é o mais certo. Pra não ter vestido, eu fui lá no racói e batia bombinha. É. Pra não falhar na hora de pegar, né? Você tá tirando o seu crime todinho aqui. Chama. Agora mesmo eu continuo, galera, que isso aqui vai tempo. Dá pra fazer uns 80 vinhedos limpando essa quinta roda. Pode música nesse cranco. Deu certo aí, Capixaba? Hã? Vai dar certo? Vai. Aqui. Quero escada? Escada tem uma em casa. E ó. Torei ali, já isolei. E agora é a casa escada aqui. E o senhor? Nossa, nós fomos acarrados longe. Aí eu mexi com a cabeça dele. Quer conforto? Não, mas nós. Nós não dorme mesmo. Já andam todos descontranhos na rodovia. Passaram um óiguito aqui. Os marinhos rodou ali. Pra tirar as dracos. Tirando uns desses aqui. E esses leis aqui, velho? O cara que pregou isso aqui. Ele é um curro. Tinha que passar uma cola dessa aqui. Ele não julgou o dedo. Tinha restaurador de garoto. Já foi o cartão. Já foi? Tá chorado. Eu tomo um chico. Já vai, viu? Agora eu tomo um banho de ódio isso. Aí pra você ver, ficou parado muito tempo os meninos. Somente ali as enferrujadas aqui. Esse caminhão é vida, senhor. Você volta a ser a essência de chofé lá atrás. Hã? Né? Que? Você volta a essência de ser chofé lá atrás. Troca a marcha só no verdinho, sem tranco. Igual a época de seu avô mesmo. Nós tentamos sair do Morissoqueiro, mas tem hora que encarna. Não tem jeito. O Gustavo foi sair ali. O Gustavo deu aquela loialinha pra mim, que é risadinha. O amigo dele. Popó. Popó. É isso mesmo. Sai fazendo um popó ali pros caras ali. Olha aí, ó. Nós tô tentando voltar os meninos. Isso aqui é produto, ó. Aí é só lavar com óleo liso e deixar curtir aí. O banho. Quinta roda também. Bota a mão aqui, ó. Depois você e a água sai, tira tudo. Popó sai de qualquer jeito. Esse parafusinho é nojento. Você tem que comprar aqui, tem que botar na cabeça. Você tem uns utensílios da cameragem e não usa? Hein, Zé? E aí? GoPro, não sei das quantas. Vai, eu não pego, ó. Bota na cabeça. Que uma hora desse aqui que era bom, ó. E agora? O que a gente vai fazer? Olha aí, ó. É isso mesmo. Cê? O que a gente vai fazer? Cê é agora que você queima, o pau. Olha lá. Muito bem. Eu... Você não vai usar esse aqui mais, vai? Eu vou usar esse? Dá uma tela pra falar assim, né? Esse é o aqui que eu tenho aqui que marca, fica só gastando isso. Vou guardar lá na sua casa. Vou guardar lá na sua casa. Gente. Muito beleza. Já já nós voltamos, os meninos. Vamos terminar escutando música. É, isso mesmo. Vem cá, vai te dar um abracinho. Não quero não. Deu jeito nenhum, não quero não. Ó, se liga. Ó. Grau de verdade. É. Que zorra não, né? Vai, filho. Não sei. Puxei ele e vem lá de dentro. Vem lá de dentro? É. É. Então, se vem lá de dentro, vai na bateria aí. Vai ter um fuzil aqui, tira ele. Não. É. Não quero extrair aqui também. Olha aí, ó Por que o cara não colocou um desse? Olha lá, de laiva Que os meninos da gabinela Cradinho, ó Só tá dando tempo, mas É Houve um negócio Que o Didi tirou esse trem aqui, ó Tampou isso aqui tudo No caminhão dele E botou o trem pra Colocar bem aqui, ó Colocou as mangueiras Aí aqui você não vê nada disso aqui não Tampou isso tudo E o carro dele é doido Mexe no controle os meninos Depois você segue lá Depois você segue lá Didi da boleia E vai abrir uma oficina Pra arrumar os carros Só de acessórios Já já nós voltamos Falou Mas eu vim catar os pneus Deu troco aqui Pra não fazer os michelãs Ressolados Quadradinho, né Pra ficar chique já Depois vamos botar as rodas de alumínio Mais pra frente Aí vamos tirar esses pneus Xinguiling aí Tacar pro carro e vai acabar com eles Ó Chama Botar lá com o carro e vai acabar com eles Rapidinho E aí Chuck Norris, é alta? Hã? É louco, é tudo no mesmo padrão A empresa aqui é respeitada nos molers No início o povo falou assim Não, nós não carrega você não Não tem problema Então nós não carrega aí Olha lá Pé da outra Olha a diferença dos paraxodos Os vídeos não dá pra ver Que é alto assim, né Véi? Não Tem um sete e quatro Hã? Tem um sete e quatro É, mas o Por exemplo, você olha as doca aqui, né Então você pensa Vai quase dois metros Hã? É isso mesmo É, então é alto É isso aí Empresa padrão da empresa aqui é alto Você tem que, a carreta você tem que olhar daqui pra lá assim, ó Aí, ó Só que tem um ladrão do lado de lá, você já vê ele aqui, ó Aí, galera, ó É isso aí Vamos começar a montar um 113, né Pneu tudo Michelin Quadradinho pode ser ressolado, mas quadradinho Pra ficar no cavalo, pra ficar de quina Passar pra cá Aí, galera, começamos o polimento, ó Aqui eu já poli Olha lá a diferença Olha aí Daqui pra cima Olha aqui Se liga Vai ficar apocando Olha isso aí, ó Tudo aqui tá amarelo, ó Olha aí, ressecado Vai ficar no grau agora O ex-dono tá pegando a origem do caminhão, tá fazendo ele Sem banho, sem ser Ei, Adinei, filho do cabrão O que você vai assistir mesmo? Eu tenho anisatinho Aí, ó Galera, então é isso aí Finalizar o videozinho do canal Lembrando que Sábado agora, dia 23, do sete às oito horas da noite Vou dar o resultado aí Da Paraty A descrição tá aqui no link do vídeo Quer dizer, o link do vídeo tá aqui na descrição E pode ser sua Eu vou entregando sua casa em qualquer lugar do Brasil Aqui mesmo? Aqui embaixo, Guia Descrição Um númerozinho 11,99 Seis números por 50 reais E vinte números por 100 reais Aí a gente entregando sua casa em qualquer lugar do Brasil Então já compra logo seu númerozinho aí Que sabe, você pode ser o ganhador ou ganhadora E o próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês aí o grau que a gente tá dando a 103 aí A mão tá suja Falou? O próximo ganhador Dependendo do lugar não Vai, né É, é isso mesmo Falou? Então, Timba, até o próximo vídeo Papai, que você possa abençoar cada um Deixa seu comentário É isso mesmo Desconcentrou Deixa seu comentário Deixa seu like E até o próximo vídeo Pra você que não é inscrito no canal Você fica no canal Até o próximo vídeo